Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um assunto muito interessante na aromaterapia que são os olhos vegetais, os mais conhecidos como olhos carreadores. E para entender sobre eles, precisamos abordar alguns assuntos, como a camada da pele, a função desses olhos na nossa pele, como eles interagem com os olhos essenciais e por fim eu vou indicar alguns olhos vegetais que são mais usados em tratamentos terapêuticos. Bom, então vamos começar falando sobre a camada da pele. A pele, como já é conhecida, é o maior órgão do corpo humano e ela cobre aproximadamente cerca de 7.500 centímetros quadrados de um corpo adulto. Nós estamos falando do corpo adulto. Ela é formada por duas camadas, a derme e a epiderme. A derme é a camada mais profunda, onde estão os nossos nervos, onde passam os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, onde tem as glândulas sebáceas e sudorídeas. Ou um nome complicado de dizer, sudorídeas. Já a epiderme é mais superficial. Essa é a que nós vamos nos atentar, porque ela está relacionada com o assunto de hoje. Bom, ela ainda é dividida em cinco camadas, a nossa epiderme. E sobre essas camadas, nós temos uma película de proteção que é chamada de manto hidrolipídico. E esse manto hidrolipídico, ele tem como função proteger a nossa pele contra fungos e bactérias e também mantê-la mais flexível. Ela é formada por sais minerais e também pelos ácidos graxos, que as nossas glândulas sebáceas e sudorídeas produzem. Mas, constantemente, nós estamos perdendo essas camadas de manto hidrolipídico. Normalmente, é proveniente de higienização corporal, principalmente quando se faz uso de água muito quente. Pode ser também na esfoliação da pele com aqueles sabonetes esfoliantes. Pode ser por falta de hidratação, quando não se usa muito cremes hidratantes ou óleos corporais. Ou até mesmo ingerir pouco líquido. E também um outro fator, que são as mudanças climáticas. E quando isso ocorre, é muito importante repor novamente esse manto de proteção. E é aí que entra os óleos vegetais que nós vamos falar agora. Os óleos vegetais, eles são extraídos, a maior parte deles, da semente das plantas, de forma chamada como prensa fria. Que só vai lá, espreme a semente e sai aquele óleo. Por isso elas são tão naturais. Porque não tem química nenhuma que envolve. Esses óleos vegetais são formados por trigliceróides, que é a união de três ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Muitos deles possuem propriedades específicas, que eu vou falar mais à frente para vocês. Que com vitaminas e nutrientes para a nossa pele. Devido a essa sua composição, eles são muito biocompatíveis com o manto hidrolipídico que nós temos na nossa pele. Por isso eles também hidratam a pele ressecada e eles repõem essa camada pela sua biocompatibilidade. Mas é muito importante conhecer os óleos vegetais e a finalidade de cada um. Antes de adotar qualquer método de tratamento. E é possível potencializar a função desses óleos quando você associa ele com os óleos essenciais. Por que eu falo isso? Os óleos vegetais, eles têm uma função fisiológica, por ser muito parecido com a nossa pele. E daí eles devolvem esse manto hidrolipídico para a pele novamente. E eles também servem como os óleos carreadores. Por que? Porque eles permitem que os óleos essenciais entram pela pele com maior facilidade e cheguem a nossa corrente sanguínea. Então, os óleos essenciais, eles têm propriedades terapêuticas. Juntando com os óleos vegetais que têm uma função fisiológica, eles podem potencializar o tratamento que você está fazendo na pele da pessoa. E quais são os principais benefícios desse óleo? Eles têm menos chances de reações alérgicas. Eles possuem várias vitaminas, como a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K. E também elas transportam elas para dentro do corpo. Eles também têm como benefício auxiliar na hidratação, por serem humectantes. Ou seja, eles retém a água na nossa pele. Eles também são emolientes e lubrificantes. Ou seja, eles devolvem aquela oleosidade para a pele. E aí eles dão um aspecto mais suave e maleável para a pele também. Eles participam de vários estágios de cicatrização da nossa pele, devido a essas vitaminas e nutrientes que eles têm. Um outro benefício também é que, como eles são fontes de ácidos graxos, que são semelhantes à nossa pele, eles podem manter a nossa pele mais flexível. E evitar rugas e algumas lesões. As formas de aplicação, pode ser por forma tópica, seja massagens ou hidratação corporal, ou também quando se usa no cabelo, tanto na raiz quanto nos fios, e também hidratação facial. Os olhos mais indicados, como eu falei, os olhos vegetais, eles possuem algumas propriedades específicas. Portanto, é importante conhecer quais são os principais benefícios de cada óleo antes de elaborar um tratamento. Então, vejamos. O óleo de abacate, como eu falei, ele é rico em vitamina A, B1, o que ajuda na maciez e vitalidade da nossa pele. Já o semente de uva, ele é rico em ácido linoleico, que dá uma função, ele tem como função anti-inflamatória, que ajuda no processo de cicatrização. A amêndoa doce, já é um óleo que ele é mais rico em ácido oleico, que ajuda a manter a pele mais macia e flexível. O óleo de coco, ele é rico em ácidos graxos saturados, e ele é ótimo para prevenir quedas de cabelo. Já o germem de trigo, ele é muito rico, ele é um dos óleos mais ricos em vitamina E. E aí, eles ajudam muito na prevenção de rugas e envelhecimento precoce. E por fim, o rosa mosqueta, muito conhecido. Esse óleo, ele é rico em ácidos graxos, que eles promovem uma renovação celular melhor. Então, isso é muito interessante, porque você conhecendo as propriedades de cada óleo, você pode juntar com os óleos essenciais e potencializar um possível tratamento. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo de hoje, deixe seu like, e também se inscreva no canal e deixe o sininho ativado, para que você possa receber as notificações de novos vídeos que eu postar lá. E se você sabe de alguém que precisa desse conteúdo, ou que tem interesse nesse conteúdo, compartilhe com ele. Vamos levar esses conhecimentos a mais pessoas, né? Um grande abraço, fique com Deus e te espero no próximo vídeo.